Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi, do Estúdio Izmi, e hoje vamos começar mais um vlog. Gente, como que estão as coisas por aí? Aqui deu uma esfriada, gente, tá chovendo, tá com um tempo esquisito, um nublado fecha, abre os tempos, então tá meio esquisito. E também, gente, estamos fazendo algumas produções aqui, ó. Então tá imprimindo, gente, eu vou deixar imprimindo tudo depois que eu mexo, tá? Aqui, cartãozinho Fidelidade, tô imprimindo os adesivos, mas eu tenho que imprimir os cartões também. Daí são 500 cartões, metade de cada modelo, né? São dois modelinhos diferentes. Depois eu tenho que fazer tagzinha de acessório, tem bloquinho que eu preciso fazer, tem topo de bolo, tem algumas coisas aqui, adesivos de balão, como sempre, né, gente? Sempre aparece adesivos de balão, e eu amo ter adesivo de balão, porque eu acho muito tranquilo, muito rápido de fazer. Mas aí, gente, me contem como que estão por aí, as produções se melhoraram ou não, se vocês estão, assim, embalando ali nos pedidos do Dia dos Pais, tem pedidos pra vocês ou não. Eu tô fazendo, gente, pra Dia dos Pais, mais adesivos. Adesivo saiu bastante, né? Eu mostrei pra vocês um tempo atrás, adesivo saiu bastante. Mas, de resto, eu não faço muita coisa, né, de lembrança e nem nada, porque o meu foco é mais papelaria corporativa e adesivo, essas coisas assim, então aqui praticamente não sai nada do Dia dos Pais. Mas, gente, eu estou bem feliz com os pedidos que têm entrado. Eu tenho coisas também, artes pra fazer, gente, tem arquivo digital pra desenvolver. Então tem bastante coisa, tá bem corrido aqui, eu fico muito feliz, né, porque a gente tem que agradecer, gente, agradeço, cada pedido que entra, agradeça, porque faz muita diferença, tanto pro seu psicológico, quanto, né, a gente agradece, Deus manda mais. Mas, gente, ó, eu vou finalizar aqui o corte dos bloquinhos da Tami, porque, gente, é bastante bloquinho e ainda eu trabalho com a guilhotina facão, então ela é mais chatinha de cortar, tipo assim, demora, porque eu tenho que cortar por... de pouquinho em pouquinho, né? Mas, gente, vamos lá, que é a guilhotina que eu tenho, né, não tenho uma semi-industrial ainda, então a gente trabalha com o que a gente tem. E é isso, gente, daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês. Ó, gente, fiz mais este adesivo aqui, que é do Dia dos Pais, mas é pra um balão bem pequenininho, sabe aqueles balões mais de cesta, assim? E outro que é, assim, ó, pra um chá de bebê, que é o chá do José Antônio, ó. Então esse aqui é no dourado, esse no pretinho, da mesma cliente, tá? Que é aquela que faz eventos, uma das que fazem eventos. E aí agora eu só vou colocar num saquinho, né, com papelão pra não amassar, e o Thiago leva a tarde pra mim, lá pra ela. O topo de bolo ficou assim, gente, esse daqui é um topo bem pequenininho, tá? É um topo P, e aí pra variar, eu fiz ele assim, meio grande, sabe? Então a mãe quis essa colheitadeira aqui, ó. Gente, eu nunca tinha feito um topo de bolo da John Drey, de trator verde. A mãe especificou pra mim que ela queria de trator verde. Daí, gente, eu peguei esse tratorzinho aqui, e ela falou que ela queria uma colheitadeira. Aí tinha essa, mas é grande, sabe, pra um bolo P. É basicamente a largura do bolo essa colheitadeira. Então o trator vai ter que ficar assim, encamada, a colheitadeira pra trás, e o trator pra frente, porque senão a colheitadeira ia ficar muito pequenininha, ó. Mas aí eu mandei assim, ó. E aí vai ter que ficar assim, porque senão não ia caber. E aí ela quis aqui, ó, o símbolo da John Drey aqui embaixo, na frente do bolo, e depois os milhozinhos assim, espalhados, sabe? Mas é um bolo Pzinho pequenininho, mas, ó, vai ficar bem apertadinho. Gente, eu tô finalizando, depois de sumir por alguns dias, né, eu tô finalizando aqui, finalmente, gente, os bloquinhos da Tami, gente. A minha sorte é que a Tami, ela é uma cliente muito maravilhosa, e ela sempre faz pedidos com muita antecedência, sabe? Então, é um pedido que eu fico mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba ficando meio folgada, sabe? Porque aí os pedidos dela, eu sempre, sempre, sempre dou uma enrolada pra mandar pra ela, sabe? Então, eu vou só finalizar aqui eles, porque estão todos prontos, na verdade, né? Eu só dou uma última conferida pra ver as rebarbinhas, se não tem algum lugar que precisa dar uma arrumadinha, assim, sabe? Porque, por mais que, quando a gente separa os bloquinhos com linha, é mais fácil, porque o acabamento fica mais bonito do que quando a gente faz com estilete, mas, ao mesmo tempo, tem que dar uma última olhada, né? Porque, em algum lugar ou outro, possa ficar alguns saindo perfeitinhos, mas, em algumas, tem que dar uma última olhadinha nas rebarbinhas. Então, eu só tô dando uma última conferida, ó. Aqui, então, uma parte do pedido, que é um terço do pedido dela, que já tá pronto aqui. O restante, gente, eu só vou finalizar aqui, conferir só o último pra poder embalar e mandar pra ela, gente. Eu quero mandar esse pedido hoje, porque, né, já tá um tempo aqui comigo. Então, ao mesmo tempo que eu tava fazendo o pedido da Tami, eu também liberei alguns cartões de fidelidade que eu precisava soltar, sabe, pra uma franquia lá do Mato Grosso do Sul. Então, são 500 cartões de fidelidade, ó. Então, enquanto eu tava cortando esses, eu tava imprimindo esses. Então, eles são 500 cartões, ó, dividido em metade e metade, né? A mesma configuração, ó, só muda a fotinha aqui, ó. Que esse aqui é de milkshake, esse aqui é de picolé. Então, são 500 cartões, mas também são 5 mil mini adesivinhos, assim, daqueles pra colar aqui, ó. Então, são bastante adesivinhos que eu preciso também cortar. Também estão todos impressos já, né? Tá tudo certinho ali. Eu já emendei pra cortar a matriz, mas eu coloquei em cima da máquina ali pra mim poder liberar daqui a pouquinho. E aí, gente, eu só tô com uma pequena questão. É que minhas bases de corte, apesar que adesivo não precisa de base de corte, né? Mas as minhas bases de corte não estão muito boas. Porque a pinça que segura a base, o papel, enfim, da Banner Cut, ela é bem forte, gente. É uma pinça muito forte. E aí, ela danifica as bases muito fácil, entendeu? Então, base de corte, essas comuns que a gente usa na Cricut, assim, né? Essas, assim, mais fininhas. Elas não duram nada, gente. Elas são... a gente tava perdendo muito rápido. Porque elas amassam e elas envergam inteirinhas. Daí, eu comprei, né, da outra vez que eu mostrei pra vocês. A última vez que eu comprei, eu comprei uma da AliExpress. Ela é mais grossa, tá? Ela não é grossa igual a original da Banner Cut. Porque a original da Banner Cut, gente, ela é bem grossa. Então, ela é, tipo assim, ela é praticamente o quê? O dobro, um pouco mais que o dobro do que uma base normal de uma Cricut, por exemplo, né? E aí, aquelas que eu compro da Elieco, que é a que eu uso na Cricut, ela não dura nada na Banner Cut, gente. Ela, assim, todo mês eu teria que comprar uma base. E aí, eu tinha visto uma menina que usa uma placa, sabe? Uma placa... que ela compra a placa e corta. Só que aí, eu não sei, eu nunca testei. Só que aí, eu não sei se aí... Eu preciso fazer conta, né? Pra ver se compensa. Eu pedir mais daquela da Aliexpress, que é mais grossa do que da Elieco. Ou se eu ter essa outra coisa. Ou se eu compro o volume, né? Eu compro em atacado. Ver se eu acho o lugar em atacado da Elieco mesmo. Enfim, gente, eu preciso parar pra ver, fazer conta. Mas pra esse pedido que eu tô aqui, eu vou precisar dar uma atenção maior na hora de cortar ali. Pra não ter perigo, sabe? Porque quando a placa enverga, a base de corte ela é enverga, é mais fácil, é fácil, né, a lâmina arriscar o que você estiver cortando, né? Então, no meu caso aqui, os adesivos e os cartões, sabe? Quando a lâmina arrisca, assim, aí acaba estragando. Então, pode acontecer. Então, eu vou ter que dar uma atenção, ficar um pouco mais em cima ali. Então, eu não vou poder deixar a máquina cortando tudo ali. Mas eu prefiro fazer isso do que ter que refazer muito, perder muito material, sabe? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, gente. Ah, e aí, esses dias, gente, eu tô bem lerda pra trabalhar, tá? Não sei o que tá acontecendo. Eu não tô rendendo. Eu não tô conseguindo render, me organizar certinho pra render aqui, sabe? Eu tô achando que meus processos não estão muito otimizados. Mas, o que que eu vou fazer agora? Eu abri várias janelas, digamos assim, né? Eu abri, comecei a fazer várias coisas, gente, e não terminei várias, assim. Eu comecei várias e tá tudo sem terminar. E aí, eu vou sentar agora, né? Antes de pegar outros pedidos, eu já tenho mais pedidos pra fazer. Por incrível que pareça, gente, eu tenho pedido de topo de bolo pra outubro. E também pedido de adesivo do vinil pra outubro, já. São mães super, mega organizadas, né? Mas, assim, eu vou, eu vou agora, 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 finalizar esses pedidos que eu tenho aqui. E eu vou fechar esses montes de janelas que eu abri, sabe? De vídeo que eu comecei, de arquivo que eu comecei e não terminei. Eu tenho que liberar, né? Soltar e lançar o arquivo da Anne. Que já, gente, tá meses enrolado aqui comigo, que eu preciso finalizar pra liberar pra ela. Pra ela conseguir voltar a comprar as coisinhas dela. Enfim, e aí, gente, assim a gente vai seguindo, né? Mas, ó, vou finalizar aqui. E aí, eu comecei também a fazer, gente, um arquivo de teste. Que, ó, é um arquivo de catálogo de perfume. Ah, essa minha cliente, ela faz um bom tempo também que ela me pediu. Só que ela me pediu, assim, pra mim ver o que eu conseguia fazer. Porque ela queria num estilo de fichário, sabe? Que ela pudesse tirar e pôr as folhas. Porque pode ser que mude o catálogo, né? Que ela altere, então, que eu não precise reencadernar sempre. Só que aí, gente, a única ferragem que eu tenho de fichário é uma ferragem alta pra muita folha, sabe? E ela falou que até que poderia ser, gente. Mas ia ficar assim, ó, uma ferragem, uma lateral de um fichário alto, assim, ó. De uns quatro centímetros, cinco centímetros. Pra ter três folhas. Porque, fazendo a impressão frente e verso, iriam ter três folhas dentro. E aí, eu achei que fosse ficar muito feio, sabe? E aí, eu fiquei pensando de uma outra possibilidade que eu fosse conseguir ter. É... Pra conseguir fazer esse arquivo dela mais bonito, sabe? Só que, gente, um arquivo desse com... Com outra ferragem, eu tava procurando... Gente, pelo menos só a ferragem mesmo, sendo mais menorzinha, ia sair uns quarenta reais, sabe? Trinta, quarenta reais, só a ferragem. E além disso, sabe? Eu não sei, eu tava pensando uma outra possibilidade. Então, eu vou fazer uma amostra de uma outra possibilidade pra ela. Pra ela ver se ela gosta ou não. Porque, se ela realmente não gostar, eu vou passar o preço pra ela. E ela vai ficar com... Né? Porque é um valor muito caro, eu acho. Pra fazer. E aí, eu vou fazer uma opção pra ela, mas em conta, sabe? Que fique bonito, mas que fique mais em conta. Então... Ai, quebrando a cabeça, né, gente? Eu vou ver de fazer pra ela. Porque não é uma coisa que ela tem pressa. Mas, mesmo assim, gente, faz um... Acho que faz mês, final do mês. Passar mês, mês passado, que ela me pediu. E eu ainda nem mexi. Eu só procurei pra ver se tinha o arquivo, né? A ferragem. Mas eu não achei uma ferragem que valesse a pena pedir, sabe? Porque... Nossa, tá tão caro. Eu achei caro. Vocês fazem um fichário, gente? Vocês já fizeram? Vocês têm algum fornecedor que seja mais em conta? Porque, realmente, eu não achei. Eu achei, assim, ó. Uma ferragem, por mais que seja menor, vai sair uma média ali de 30 a 40 reais, né? Dependendo do fornecedor. Então, assim, eu achei bem caro. Só pela ferragem, tirando a parte do roller, da mão de obra, sabe? Da emprestão e tudo mais. Então, talvez eu não sei. Vou tentar de um outro jeito aqui e depois eu mostro pra vocês. Mas eu acho que não vai ser nesse vídeo. Vai ser no próximo. Também liberei produções de pedidos bem picados, tá? Então, são pedidos menorzinhos. Esse aqui é adesivo pra pão de mel com chá de casanova. Também fiz alguns pedidos pela Shopee, gente. Só que eu não consegui mostrar pra vocês. Porque esse é o único que eu consegui gravar um trechinho. Porque agora, como o prazo da Shopee tá mais curtinho, eu achei que ficou meio corrido, sabe? Pra conseguir mandato certinho. E esse daqui é um adesivo aqui pra minha cidade, gente. Mas eu errei a configuração de corte. Então, ele ficou assim, meio chatinho na hora de fazer a depilação. Mas, no final das contas, eu consegui salvar ele. Não precisei recortar outro. Só que eu precisei resgatar ali, ó, duas estrelinhas que eu acabei descartando elas, mas consegui salvar. Esse último pedido que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um pedido também de adesivo pra balão. Mas aí é pra mesma cliente do chá de casa nova. Comecei aqui a fazer o corte, ó, dos cartões de fidelidade, sabe? Só que aí, gente, eu acho que eu vou ficar um bom tempo aqui cortando. Porque isso aqui, ó, vai demorar um pouquinho. Como é bastante cartãozinho, ó, mas ele vai ficar assim, ó. E aí, depois, eu vou passar mais uma vez na laminadora. Pra ficar, né, certinho a bordinha. Porque eu gosto de dar esse acabamento na laminadora no final, ó. Então, vou só ir separando aqui. E aí, pra otimizar, gente, eu corto assim, ó. De duas páginas por vez, que é o que cabe dentro da base. E aí, também, pra me ajudar, pra facilitar, eu uso três bases diferentes, ó. Então, tem uma aqui que eu já cortei, ó. Tá aqui. Eu uso três pra ir revezando. Então, quando eu tô finalizando de cortar essa, eu já posiciono a próxima. E aí, eu fico fazendo esse rodízio pra me facilitar. E ser um pouquinho mais otimizado. Mas mesmo assim, gente, eu acho que eu vou ficar algum tempinho aqui cortando. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. E se você ficou até aqui, gente, coloca alguma coisa que tem a ver com sorvete, ó. Algum emoji que tem a ver com sorvete. Pra mim saber que você assistiu até o final. E é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.